Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. A arrecadação de impostos vem crescendo. A Receita Federal divulgou agora há pouco um aumento no mês de julho comparado a junho. Reflexos de uma retomada da economia? É o que nós vamos saber. E quem tem as informações para a gente é a repórter Márcia Fernandes, com quem eu vou conversar agora. Boa tarde, Márcia. Explica para a gente o que significam esses números. Roberto, boa tarde para você e boa tarde a todos. Olha só, segundo a Receita Federal, a arrecadação atingiu R$ 115,990 bilhões neste mês de julho. Se você comparar com julho do ano passado, quando não havia pandemia, esse número é 17% menor. Agora, se você comparar com junho deste ano, houve um aumento de 33% na arrecadação. Segundo a Receita Federal, isso ocorre porque o mês de julho é o primeiro mês do terceiro trimestre. É chamado um cabeça de trimestre. Em meses assim, a arrecadação costuma ser maior mesmo. Essa variação também mostra uma retomada gradual da economia, que foi muito influenciada pela pandemia do novo coronavírus. Um outro ponto que merece atenção, destaque, Roberto, é a arrecadação, que de maio para cá vem aumentando mês a mês. Maio, junho, julho, a arrecadação aumentou em setores, principalmente produção industrial, vendas de bens e também vendas de serviço. E segundo a Receita Federal, nesse período de janeiro a julho de 2020, a arrecadação total superou R$ 780 bilhões, Roberto. Tomara que continue melhorando, né, Márcia? Obrigado pelas informações. E o governo brasileiro já desembolsou mais de R$ 500 bilhões para reduzir os efeitos da pandemia. Só o auxílio emergencial consome mais da metade desses recursos, R$ 254 bilhões. Segundo o Ministério da Economia, a partir do mês que vem, o país começa uma nova trajetória de crescimento, com estimativa de arrecadação positiva de R$ 5 bilhões. O governo brasileiro já desembolsou mais de R$ 500 bilhões para o enfrentamento da pandemia. O auxílio emergencial consome a maior parte dos recursos. Outros programas minimizam os efeitos da pandemia no setor produtivo, como o programa de suporte a empregos, o programa de acesso a crédito, programa de apoio a micro e pequenas empresas e programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM. A União garantiu parte do salário dos empregados para que não fossem demitidos. A estabilidade que se deu pela MP faz com que, na retomada, a gente mantenha aqueles empregos. Para o combate aos efeitos da pandemia, o governo investiu o equivalente a 7,3% do PIB, índice que é quase o dobro da média de gastos estimada para países em desenvolvimento, que é de 4,1% do PIB. Os efeitos da pandemia na economia do país geraram, no primeiro trimestre, uma queda de 1,5% no PIB. E uma nova retração do índice ainda é esperada pelo mercado financeiro. Mas com as medidas adotadas pelo governo, a expectativa agora é de retomada. É claro que uma queda do PIB de 4,7%, 4,8% ainda é uma queda muito brusca. Mas quando você olha o que as pessoas esperavam e o que está acontecendo, não há dúvidas de que o ministro Paulo Guedes estava certo. O Brasil está surpreendendo o mundo com a velocidade da sua retomada. A previsão do Ministério da Economia é que em setembro e outubro o governo feche as contas com uma arrecadação positiva de 5 bilhões de reais. O Brasil realmente está fazendo frente a essa ajuda emergencial que foi dada. Ela é responsável pelo maior volume de gastos do governo. E a perspectiva é que isso vá sendo, de alguma forma, contornado com a criação de novos programas sociais que englobam, de uma forma, a responsabilidade fiscal. Falando agora de educação, termina hoje o prazo para os candidatos inscritos no ProUni participarem da lista de espera do segundo semestre. O resultado da última etapa de seleção do programa Universidade para Todos será divulgado na próxima segunda-feira, 24 de agosto, no site do ProUni. O programa oferece bolsas integrais e parciais para a educação superior. Nesta edição, estão sendo oferecidas mais de 167 mil bolsas em mais de mil instituições particulares de ensino. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima edição.